Vamos morrer? Vamos morrer, vamos morrer Vamos morrer A última vez o amor Mexe com o meu coração Onde ainda está a batata A última vez Chega feita o som de santo Que me lembro do que eu morrei Que me liberta na canção As imagens de amor e flor Que eu sei Como é bom viver esse o meu Onde tudo é Onde tudo pra sonhar Como desde um abraço, um olhar Um choro e um papo do ar São coisas simples que a paixão Vem pra valorizar É mais uma vez Este corpo e o coração Onde ainda está a batata Na última vez Chega feita o som de santo Que me lembro do que eu morrei Que me liberta na canção As imagens de amor e flor Que me lembro do que eu sei Que me lembro do que eu brightest Deu umaams A gente tem que mal Que me lembro do que eu amo E eu슬o Amém.